Ai, Kong, estou esperando muito tempo. Esse atendimento é muito ruim aqui nesse lugar. É muito difícil. Pois não, senhoras e senhores. Estamos aqui na minha lanchonete. O que o senhor precisa? O que o senhor gostaria? Eu gostaria de um suco de banana. Bem, nós temos aqui o suco especial de banana-maçã. Que banana-maçã, rapaz? Ou é banana-maçã? Esse negócio de banana-maçã não existe. Ou é banana-maçã? Não, o senhor não entendeu. É banana-maçã. Não é banana-maçã, rapaz. Não existe banana-maçã. Ou é banana ou é maçã. Não me vem com essa história. Vai. Banana-maçã. Tá bom, é banana só então. Só banana. Tá bom, senhor? Vou fazer um suco de banana pro senhor. E a senhora deseja o quê? Eu quero uma vitamina de banana-maçada. Vitamina de banana-maçada? É, mas pode deixar que eu amasse a banana. Ai, 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 eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar um dos de vocês, tá bom? Ai, Kong, é muito estranho o atendimento nesse lugar. Sabe que é uma espelunca. Vamos embora? Vamos embora, querida. E aí